29 anos e bisa veículos, venha conferir os carros zero quilômetro a pronta entrega. As melhores taxas e condições de pagamento, a maior e mais completa, loja de carros zero quilômetro e semi-novos de Patos de Minas e Alto Paranaíba, o zero quilômetro mais barato do Brasil. Música Então vai rapaziada, Balcão GFM da Zero Unice, mais um videozinho para o canal, estamos aqui no BH, no BIM Caminhões, e organizar para meter marcha, né? É isso mesmo, o primeiro que a gente vai fazer, bora achar quase 10 horas da noite, encarretar, passar saleiro, vamos se jogar, hein? O BIM já tá... O BIM já tá no jeito, viu? Vou botar aqui, aí ó, o Flávio tá tirando a corradinha lá. Vai precisar do nosso tom. Vai descer. Aí, ó. Lá vai eu aqui, meu bem, ó. Olha o filho. Olha o filho. Nossa senhora. A gente tá carregando a porca aí, bim. Tu é doido. Olha a carinha dela. Chama. Ô, Mike, tira esse carro seu dali, eu te falei, Orubu. Tira esse carro de mulher seu ali, ó. Olha a cueca caindo. Pera aí, ó. Deixa o Mike tirar o carro dele aí, que eu falei que é pra não colocar essa pé aí, ó. Esse carro de mulher? É ou não é, negão? Não, é assim não. Não é assim não? Olha o Chuck Norris aí, ó. E a Fordinha pegou? Pegou, pegou. Tem gente cansando a bateria lá pra fazer. Não é. Vai dar ela aí, Crank. Você não sabe mexer com esse trem, não. Olha lá. Mas ficou para a choca. Aí deu. Você joga. Dois minutos depois. Diz ele que quer colocar o carro lá dentro. Ficar a banca pra poder eu sair, né? Ficar a banca pra poder entrar lá. Só pelo amor de Deus. Mentira eu tô aqui. Ah, tá de boa. Beleza. Ele me chamou de magre, narigudo. Sacaré cheio de buraco. E a orelha de habana. Mas aí ele foi lá na doutora e consertou o nariz dele e as orelhas dele. Será que a doutora conserta também aí? Não, a barriga não conserta não. Ó. Meu umbinho já tá dando volta. Ó, levando aí, né, doutor? Hã? E essa plataforma aqui, tá usando, mas tá vindo. Pode ser sua. Essa plataforma pode ser sua. Esse aí, ó. Dois mil e dezessete, tá vindo, né, bicho? Será mesmo que para ver a saque na São Paulo? Eu acho que esse para-choque vai passar ali, não. Vai, vai. Levanta mais. Mais um, levanta. Ah, levanta pouco, baixa a mão, hein. Não, pode ir, senhor. Vamos lá, vamos lá. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Pode ir. Aí. Ó o problema. Pode ir, pode ir. Pode ir, vai. Pode ir, passou. Pode ir, vai. Pode ir, vai, rapidinho. Ei, mano. Se você não colocar a mão, eu não ia, não. Tá, tá. Levanta a traseira agora. Agora, você pode não colocar essa mão. Agora, levanta a traseira. Não, tá parado. Essa vida foi embora. Qual o som? É? Jogaram água. Jogaram adesivo. Satorou uma boca. Fimou coisa aqui. Aqui, ó. Eu falei que ela ia pedir para sair, ela pediu. Essa vida vai querer só o soco. Olha. Ela pediu para sair, mas ela está tocando ainda, né? É. Tem jeito que ela vai pro saco, sabe? Não, não. Aí, ó. Aí, ó. Sai, mãe. Pera aí. Tem que olhar agora para ele estar lá na frente. Calma. Chegou a hora, pessoal, que a paz desse povo volta para a vida. A paz desse povo aqui volta para a vida, ó. Ó. Agora eu vou para a minha casa de novo. Hã? E eu vou para a casa que eu tenho que ir para a academia. É isso mesmo. Olha quem está chegando aí, ó. Olha quem está chegando aí, ó. Olha lá, você vê. É você, meu irmão. É ele mesmo. Você já tacou no peito do carro. Você tirou aqui as amassadão que tinha aqui, hein? Aí, um bom. Ficou bonito. Ficou só faltando embaixo. O que é? Hã? Olha o Chuck Norris. Do Texas. Urra, que você ficou com narigão nesse vídeo. E eu sei nem colocar no baú, mas é sabeiro. Hã? É isso mesmo. No seu peito e no tanque do bicho vai cuspir fogo. Claro. E um não. Um, não existe um. É todo. Aí é só de par e já foi muitas par hoje. E bota, mano. Olha, se joga. Vai correr mais que essa Mercedes aí, ó. Lá, lá. Tem que ver o veículo. Bora? É, bora. Para de meio ao palco. Ficar direcionado. É isso aí, mano. Fala seu nome para o povo saber. É o Leandro Gigão. Ah, é? Doido. Aí sim, ó. Suspensão ar e coisarada. Ó, agradecer mais uma vez aí, Bim. Por nós ter te enchido o saco. Doido, viu? Não, nós nem... Nós nem... Nós nem... Nós nem... Nós nem doidou direito, não. Porque senão ele ia assustar. É isso mesmo. Aquele ali vai ficar... Ô, Mike, você não tá no seu estilo, não. Como é que é pra fora? Aqui acabava até mais cedo a festa aqui. Outro dia, dez horas. Ah, é, ué. Dessa vez foi de boinha. Então é isso aí, galerinha. Finalizar o videozinho. Mais normal. Cadê o mural? O nosso mural. Vocês aproveitem esse vídeo aí. Fizemos um mural aí. Da próxima vez que eu vim cá. Eu vou filmar aqui pra vocês. Olha aí, ó. Olha aí, galera. Quem passar aqui no Bim agora vai deixar a tatuagem. O bocão gordo pela última vez. Pessoal, eu vou ver se eu faço a redução dos tomas. Gostou da tatuagem, velho? Gostou da tatuagem? É, então é isso aí. Finalizar o videozinho aí. Até o próximo vídeo. Deixe seu like, curte e compartilhe com os amigos aí. E vamos fazer o videozinho agora correndo e indo embora. Olha lá. Olha lá, Vinho, ó. Verdeu, ó. É isso mesmo. Calma, é porque combina mais comigo, né? O carinha ali, ó. O Patrick. É isso mesmo. Até a camisa lá. Tchau. Tchau.